Hoje é sexta-feira, dia de conferirmos os destaques da semana aqui na TV Câmara Caraguatatuba. O direto da redação está no ar. Começamos a semana com um alerta para chamar a atenção das mamães que estão no período de aleitamento. O Banco de Leite Humano de Caraguatatuba está cadastrando novas doadoras. Essas doações têm como objetivo suprir a demanda de bebês prematuros, da UTI neonatal e também da maternidade da Casa de Saúde Estela Mares. Se você está neste período de aleitamento materno, faça sua doação, seja uma doadora. A final do futsal dos Jogos Escolares Municipais aconteceu esta semana e o grande campeão da categoria Pré-Mirim foi a MF Euclides Ferreira, que venceu o jogo por 3 a 0, com destaque para o belíssimo gol de falta do Davi. O Cauê Cardoso e o Radoc acompanharam a partida. Confira o gol. Na Câmara, os vereadores se reuniram com o secretário de Saúde para esclarecer questões relacionadas à área. A Yara Nairis acompanhou esse encontro e trouxe os detalhes para nós. Já na 17ª sessão ordinária, os vereadores aprovaram o Plano Municipal da Primeira Infância, além de outras quatro propostas. Entre elas, um projeto de lei que prevê a destinação de 5% das vagas do PEAD, que é o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego para Pessoas em Situação de Rua. As informações você confere todas nas nossas plataformas digitais. Também tivemos a primeira sessão ordinária da Câmara Jovem. Na pauta, os jovens vereadores discutiram e votaram os projetos de lei número 1 de 2024 do jovem vereador Miguel Maurício, que altera os materiais escolares, adicionando capas de chuva às vestimentas dos alunos e o projeto de lei número 2 de 2024 da jovem vereadora Thaís de Oliveira, que institui no calendário escolar a Semana da Saúde Mental e Uso de Telas. Também acompanhamos a celebração de Corpus Christi. A Igreja Católica celebrou nesta quinta-feira, dia 30, Corpus Christi. A solenidade representa a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e é tradição em muitas cidades. Aqui em Caraguatatuba houve também a confecção dos tapetes. O Cauê Cardoso acompanhou essa montagem que une a fé e a esperança. Tudo começou bem cedinho com os desenhos e preenchimentos de cada tapete, para tudo ficar prontinho para a missa e procissão de Corpus Christi. Inclusive, as celebrações também foram acompanhadas pelo Cauê e pelo Alexandre Rodrigues. Você pode conferir todos os detalhes dessas celebrações aqui nas nossas plataformas digitais. Antes de finalizarmos, nesta semana o Você Saúde aborda o tema acne. A famosa espinha é uma doença inflamatória que está presente na vida de boa parte dos jovens e pode afetar diretamente a autoestima dessas pessoas, além de influenciar o aspecto da vida social. No Você Saúde desta sexta-feira, eu conversei com a dermatologista doutora Aline Bortoliero sobre as causas e os tratamentos para acne. No sábado, tem aqui a Caraguá especial 7 meses conhecendo pontos turísticos da cidade com Yara na Íris. Foram muitas as surpresas reveladas em Caraguatatuba, locais de encontro com a natureza e o belo. São 7 meses de aqui a Caraguá, muitos caminhos trilhados, desbravando as riquezas preservadas desta cidade, esplendor de beleza rara, não perca! No domingo, é dia de mais esportes com o Cauê Cardoso. A modalidade escolhida é o futevôlei. O Cauê foi conhecer um pouco mais sobre esse esporte e também se arriscou em participar do treino. Acompanhe o programa que vai ao ar domingo, então, a partir das 11 horas da manhã. Bom, essa foi a nossa semana por aqui, trabalho nunca nos falta, né? Na semana que vem a gente está de volta e você pode acompanhar tudo aqui pelas nossas plataformas digitais. Um excelente final de semana para você, bom feriado para você que está descansando e até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Obrigado.